É simplesmente o segundo dia que ele está aqui E eu já tô ficando com raiva cada segundo que se passa Cara, nem parece que aquela aventura foi semana passada Mas peraí Já que ele é recém-chegado E se eu pegar a chave dele, como eu fiz com todo mundo Não, 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 não Pegar a chave já tá bem clichê, hein? Tá, então deixa eu pensar numa outra coisa Não, comida não, o que aquela bala vai comer? Ai, ele nem come direito Ai, eu tenho que pensar numa maneira de expulsar ali no circo Porque se não tiver uma maneira Eu vou ter que jogar ali naquele buraco Não, aquele buraco ali o Caim já fechou, hein? Caramba Olá, Jax! E aí, como é que você tá, hein? Pronto pra uma aventura? Ai, meu Deus, você como sempre aparecendo assim Mais uma aventura? Por que você tá falando comigo assim? Ué, porque você parece entediado, sendo bem sincero Ah, eu tenho prioridades Eu tava... eu tava pensando aqui, né? Na próxima aventura Ainda bem que você chegou, né? Qual é a próxima aventura? Bom, não vai ter violência, nem perseguição Ou coisas dramáticas assim Porém, você vai se divertir bastante Trabalhando em um lugar com um salário mínimo E aí, o que me diz? O que? Cara, o que? Salário mínimo? Por que eu vou aceitar uma aventura de salário mínimo? Porque... é... é legal Tá, mas... A última aventura foi uma droga Teve aventura nenhuma E agora você vai me mandar pra trabalhar pra salário mínimo? O que vai ser exatamente, então? Lavar carro? É... não Na verdade, você vai trabalhar em um tipo de restaurante Uma lanchonete, talvez Ai, meu Deus, eu mereço do céu Tá, mas... Você vai lá com seus amiguinhos Inclusive, com seu novo melhor amigo O Gamigu Tá sabendo? Claro É melhor ainda Né? Por que não? Tá, eu sou obrigado a aceitar, né? Então vamos lá Sem mais delongas Bora Ai, meu Deus Aí sim, Caim Nossa, me botou num carrão E ainda dizendo que a aventura é pro salário mínimo Gostei Ai Que você faz aqui? Não, não fala comigo não Olha só, não sei que p*** tá acontecendo Mas... Não, não Escuta só, seu m*** Essa aventura é minha Se você não escutou o Caim falando Que você já teve o seu protagonismo na aventura doce É minha vez Sai do meu carro Seu carro Eu não entrei na p*** do seu carro Eu só apareci aqui Você tá do meu lado E a aventura é minha Sai fora, vai Vai lá, figurante Vai, vai trabalhar, vai Olha só A aventura é minha O Caim conversou comigo Eu não gosto de você Você vai se comportar enquanto eu faço tudo, entendeu? Tô me chamando de cachorrinho, né, eu sou? Você é um jacará Você é um coelhinho Mimado Tá bom Eu tô saindo Como assim, carne? Eu nunca comi carne em toda a minha vida Lá no reino a gente não serve isso Apenas doce Eu não me importo Porque eu tô muito animado com essa aventura Eu adoro o McDonald's É muito bom, muito bom Pera, mas Você nunca comeu carne? Como assim você Nunca, sério mesmo? Então, o que que você vai comer aqui? Um milk shake só? Tem milk shake já aqui também Desculpa a pergunta O que que é milk shake? Eu também nunca comi Provei Comi Me pegam os dois E misturam violentamente no liquidificador Você vai amar Bom Ah, tudo bem Deve ter alguma coisa pra ela comer, né? Não custa nada provar Vamos lá Tô ansiosa, McDonald's Parece ser tão bonito aqui, né? Pessoal, vocês vieram Tá todo mundo aqui Até o King, né? E aí, King? Bom, enfim Apesar do Gamigubi também Não sei por que que ele veio Essa aventura é dedicada a mim Então eu quero que vocês entendam Que eu vou fazer ela com amor e carinho Pensando em vocês Vou caprichar no lanche, viu? Então vamos lá Ai, meu próprio lugar pra mim Nossa, já tô entendendo já Isso aqui não deve ser tão simples Conhecendo o Caim Vamos ver o que vai acontecer Mas já tenho a máquina aqui Já tenho tudo Tá Ô A fila é individual Já pode voltar pro início, senhor Jaré Ué, mas a gente tá junto Então É, a gente veio pedir A gente tá junto Ai, tá Tudo bem O que vocês vão querer, hein? Ah, já entendi Conhecendo você, Pomele Você vai querer um Mac feliz É isso? É Na verdade, a gente queria O combo especial Que tá na promoção Que vem com batata frita E o refrigerante É que você normalmente Costumava pedir Um hambúrguer só, né? Mas Como você tá com ele Então você vai pedir Um especial, né? Totalmente justo Então vamos lá Ah Nossa fila tá grande Tá um Combo feliz Tá Tá Vai dar 37 reais Tudo bem? 37 Barro É, tá Tá certo Tudo bem Claro Ah, isso que eu já dei desconto, né? Aquilo era pra ser mais Mas enfim Mais alguma coisa? Algo pra beber? Hum Não Nossa, os refrigerantes mesmo, né? É Ah, tá bom Ai, eu vou ter que fazer tudo sozinho Fazendo um combo especial Oh, moço, moço, moço Ah, só um minuto Desculpa atrapalhar Mas a gente não chegou a pedir nada Isso Devia ter fila preferencial, hein? Ah, como eu pude me esquecer É, tem vários clientes O que você gostaria? Ah, eu gostaria muito daquele É, milkshake? Qual o nome? É, milkshake Milkshake de chocolate Milkshake O senhor pode me falar Como é que é feito Esse tal de milkshake? Ah, mas é claro Que a princesa doce ia querer um milkshake A gente tem vários sabores A gente tem de morango A gente tem de chocolate A gente tem de ovo maltine Temos de creme E não se preocupa Porque todos os doces São muito bem esmagados Pra uma produção muito limpa O quê? Co-co-co-como assim? Não tem milkshake tirando doce Outra coisa? Ah, você não sabia Que pra fazer um milkshake A gente tem que A gente tem que fazer Os doces esmagados, né? O morango O açúcar O leite condensado Vai tudo isso aí Mas se você quiser Tem a opção vegana Que a gente pode pedir Um suco natural de laranja Laranja tecnicamente É uma fruta Não um doce Então eu acho que tudo bem Ai, você, King Você vai querer o quê, hein? Eu tô logo pra fazer Já o combo pros dois ali Que eles pediram primeiro O que você quer? Misto quente Ai, meu Deus do céu Você vem Pra uma aventura De McDonald's E você vai pedir misto? Ué, aqui não é o Burger King? Não, aqui é o McDonald's A gente vende sanduíche Sério? Não tinha? Ai, é que você Morava no reino doce Então acho que realmente Não tinha nada salgado lá É, foi mal Mas, bom Você vai provar, né? Eu acho que você Talvez goste Ah Bom Não custa nada tentar, né? Parece ser bom isso aí Que você chamou de Carne? É carne? Hambúrguer É É Hambúrguer É carne Ah, tá É que você Tá valendo os nomes Lá em cima Ah, tá Tudo bem Ah, ah, ah Desculpa interromper A conversinha fiada De vocês Eu trouxe o pedido Sim, eu faço rápido mesmo Ah, só pra você saber Ô, Jareá Tem que deixar separadinho O hambúrguer dela Que ela gosta de Com licença Cadê meu misto quente? Esse atendimento Nesse estambio É uma porcaria Peraí, King Eu sou um só Pra esse restaurante gigante aqui Não tem ninguém Te atendendo Mas eu tô aqui falando Com a goça Ai, meu Deus do céu Salário mínimo E aqui está O combo de vocês Bom, desculpa a demora Mas eu fiz o mais rápido Que eu consegui Então, coelhão Só tem um O combo Ai, é mesmo Nossa, como eu sou Um coelho idiota É que eu tô tão acostumado A fazer pra ela E ela é uma só Mas tudo bem Ó, pode ser por 15 reais Só o dela Mas a gente pagou junto É Cara, é uma bujana Bom, aí já não é comigo Se vocês querem reclamar disso Tem que ser com o meu gerente Que que tem de rato contigo, cara? Sério? Bom Eu tenho tantos clientes pra cuidar Tchau, tchau Próximo cliente Ai, meu Deus do céu Idiota Você não trabalha aqui Você viu aquele casal ali Que tava naquela mesa? Eles são tão fofinhos juntos, né? Ai, meu Deus do céu Você realmente quer me implicar Ó, King, é fora Se você não sabe Eu tenho que trabalhar aqui Essa aventura é pra mim Sozinho Você tem que ficar na fila Seu pedido já vai sair Aquele misto Tá bom, tchau, Patrícia Depois a gente conversa Ai, meu Deus do céu Ai, salário mínimo Ah, vamos lá, então Eu acho que tá quase acabando Legal esse restaurante, né? Muito legal, não é? Nunca tive vindo aqui antes Você gostou do sucro? Bom, não sei o que é provar Porque ele não entrega Tá uma denora É, realmente Sim, você quer casar comigo? O quê? É, pera, o quê? É, então Como é que funciona isso aqui? Ah, então É que é tipo É refrigerante Você deve saber o que é Mas a gente toma isso aqui É bem normal pra gente Na verdade É, é bom, tipo É gostoso Como é que é Ah, é, é bom Assim, é diferente Porque é com gás e tal Mas, é, mudando um pouco De assunto Só eu percebi Que tem uma pessoa Diferente aqui Eu não faço ideia De quem é aquele ali Oh, meu Deus Esse lugar parece tão lindo Espera Have a lunch here Ai, senhor amado Mais um Mais um cliente Espera, é NPC Oh, mano, isso daí Ai, meu Deus do céu Ele tá falando inglês Nem tem tradutor Ai, Caim Eu já sei por que você fez isso Você quer me enlouquecer Oi, criaturinha Qual é o seu nome? Você é tão fofinho Oh, meu Deus Uou Você tem algum tipo de cani? Você, você tem uma língua dele? Eu não estou entendendo Eu não fiz o dolingu Oh, meu Eles são apenas Ai, que fofinho Você é aquela viada, mocinho Espera Você não pode me entender Você não está entendendo Você não está entendendo Ele está falando Que ama a gente Que ele ama a doce Ai, você é um amor Não, eu não amo cani Eu vou comer você Tira essa faca De perto dela É, sabe, Gamigo Foi legal Eu gostei É legal eu ter saído Assim, com uma pessoa Que eu confio Que, que Sabe, eu me identifico Eu achei que Hoje foi um dia muito legal Eu também Eu gostei bastante Adorei você ter me trazido Pra cá Sabe, nunca comi hambúrguer Essas coisas Foi bem legal Gostei muito Ah é? Foi divertido pra vocês dois Mas pra mim Foi horrível Salário mínimo Não conta Essa com certeza Foi uma das piores aventuras Que o Caio me mandou Pior do que aquele Do reino doce Tá? Isso daqui Tá me deixando maluco Adê O meu misto quente Cadê? Ah, que se f*** Seu misto